Você está em dúvida se tem problemas ou não com pornografia? Você tem dúvidas se você é um viciado em pornografia? Vamos supor que você veja aí pornografia duas, três vezes por semana, mas não se considera um viciado, e aí você viu algumas coisas aí sobre nofap, sobre problemas que a pornografia pode causar na sua vida, e você está em dúvida? Se você fez alguma dessas perguntas aí já, pelo menos uma vez na vida, fique até o final desse vídeo pra gente trocar uma ideia sobre esse assunto. Olá, pessoas! Meu nome é Thiago Locke, e eu tenho fardo de um glorioso propósito, que é tirar você do mundo da pornografia, e te trazer ao mundo real, que é muito mais legal, que é muito mais divertido, que é muito mais aberto, muito mais colorido também. A única coisa que você tem que fazer é se inscrever nesse canal aqui, deixar o like, não custa nada, né? Deixa o like aí nesse vídeo, e bora lá! Vamos supor que você seja um cara que tenha alguns problemas aí na questão social. Então você até sai com seus amigos de vez em quando, mas quando é pra conhecer gente nova, por exemplo, xavecal, alguma garota, ou você vai sair num grupo de novo de amigos, você fica um pouco mais tenso no começo, você tem uma timidez excessiva. Vamos supor também que você tenha dificuldade em manter foco, em concentração, em determinados assuntos. Sei lá, imagine aí um vídeo do YouTube sobre filosofia, com vários conceitos difíceis, assim, ou algum assunto técnico específico relacionado a ciências, matemática, física, enfim. Você simplesmente não consegue manter o foco, manter a concentração. Você se dispersa de forma muito fácil. Vamos supor também que você tenha lápis de memória. Você começa a ler um livro, aí chega no final da página, você não lembra mais o que está no começo da página, porque você se dispersou no meio, e você não tem concentração, e você já esqueceu também o que está no começo da página. Então, às vezes, você tem problemas, assim, de se socializar, você tem uma timidez excessiva, você tem uma tensão, assim, social muito forte. Vamos supor que fazer uma entrevista de emprego pra você seja algo, assim, do outro mundo. Se você está na frente lá do entrevistador, você começa a tremer, assim. Tudo isso que eu falei pra você pode ser induzido por pornografia. Então, caso você veja a pornografia com uma certa frequência... Ah, Tiago, frequência é quanto? Não sei, com uma certa frequência. Duas, três vezes por semana, quatro, cinco... Saiba que o vício em pornografia pode induzir diversos comportamentos no ser humano. Alguns deles na questão social, como eu acabei de falar. Fobia social, tensão social, timidez excessiva. E, muitas das vezes, você pode estar em uma situação igual a um peixe dentro da água, dentro do aquário. Como que você vai explicar pro peixe o que é água? Ele vive dentro da água. Ele não consegue definir pra você o que é água. Pô, água é água. Da mesma forma, talvez você tenha esses problemas aqui relacionados à parte social e você simplesmente acha que você é assim. Ah, eu sou tímido. Tenho dificuldade de me relacionar com pessoas novas. Eu tenho falta de concentração, falta de foco. Talvez eu tenha TDAH. Muita gente pode achar que tem TDAH sem mesmo ser diagnosticado. A pessoa não consegue ler um livro porque ah, eu me desconcentro fácil, eu tenho a minha atenção dispersa. Você simplesmente conclui que você é dessa forma. E talvez você não tenha ideia de que estes problemas podem ser induzidos por pornografia. E podem, tá? E podem. Eu não estou dizendo que você é tímido diretamente por causa da pornografia, tá? Não estou falando também que se você eliminar a pornografia, você vai virar uma pessoa assim, ah, extrovertida, tudo tipo um Elon Musk. Não, cara. Mas raciocina comigo. É normal as pessoas, em geral, ter um certo grau de timidez e lutar contra a timidez. Como que você luta contra a timidez? Você se expõe das situações, certo? Normal. Agora, quando uma pessoa tem uma timidez assim excessiva, cara, que impede a pessoa de ir para uma entrevista, por exemplo, a pessoa está junto com o entrevistador lá e começa a tremer na base, cara, isso não é muito normal. E se você tem problemas com pornografia, se você vê pornografia com frequência, saiba que essas dificuldades sociais, timidez, fobia social, tensão social, falta de concentração também, todas essas coisas podem ser induzidas pelo vício em pornografia. Então, assim como um peixe não consegue definir o que é água porque ele vive nela, da mesma forma, um viciado em pornografia e ele pode concluir que ele é tímido, tem fobia social e não consegue se relacionar com gente nova, nem conversar com gente nova, porque ele é dessa forma, porque ele é tímido, porque ele tem medo de situações novas, etc. Ele é assim. Mal sabe esse cara, talvez mal sabe você, que estes sintomas podem ter sido induzidos e amplificados pela pornografia. Como eu falei para você, um pouco de timidez é normal, todo mundo luta um pouco contra timidez. Algumas pessoas não, algumas pessoas são extrovertidas aí desde sempre, mas tem um pouco de timidez assim, se você for ver, é normal, muita gente tem, muita gente inclusive saudável, muita gente que não vê pornografia tem problemas com timidez, mas pensa que essa timidez que você tem, que é excessiva, e talvez até amplificada, muito mais do que normal, pode ter sido causado pela pornografia, em excesso que você está vendo, pelo vício mesmo em pornografia. Então você nunca vai saber de verdade os prejuízos que a pornografia pode estar causando na sua vida se você não eliminar essa variável da sua vida. Quando você eliminar essa variável, aí sim você vai ter parâmetro de referência, antes e depois. Muitos caras relatam, cara, eu estou há dois meses, três meses sem ver pornografia, e sem me masturbar, e eu estou me sentindo muito melhor, muito mais foco, muito mais concentração, muito mais energia para fazer as coisas do que antes. Estou mais aberto assim, à comunicação. Então você nunca vai saber os prejuízos da pornografia se você não fizer um antes e depois. Se você não fizer esse antes e depois, você vai ser tipo um peixe no aquário. Você vai ser tipo um peixe que está dentro da água. Entende? O peixe que está dentro da água não sabe o que é água, porque ele vive dentro da água. Da mesma forma, o viciado em pornografia pode simplesmente concluir que ele tem um monte de problemas porque ele é assim, não porque ele está viciado em pornografia. Entende? Fez sentido o que eu falei para você? Coloca aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Inscreva-se no canal e curta também esse vídeo. Por hoje foi isso. Um grande abraço e se cuide.